Carta, pos 3. S plus my family, pos S, pos 5, minus 1. Aqui, na regula, pos S minus 4. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 O que é professor? Nosso da resposta. A final zero. A final zero. O possível militar. O possível militar. Aqui é. o 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